Música Olha aí, vaqueiro, a rodada terminou, a rodada aqui tem 14 duplas, 7 fizeram e 7 perderam, então voltando assim, 7 para a quarta rodada. Vamos aqui para o Carlão que está em casa mais que o cara, passa para nós aí, 7 mil na cabeça e as demais vagas de 3 mil reais. E aí pessoal, está certo? Está igual? Tá. O primeiro lugar vai ser tirado R$50,00 para o Carlão, o Carlão se paga, a faca se paga em 3 mil reais, ok? Então vamos lá, então vem de fera! Música 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 Música